Ae mulher, se aproveita a questão de R7 Juntamente com a nova geração da putaria O KIT R7, R7, KIT tá Vamo que eu vamo Desce raspando a xereca Depois sobe Rossi em mim Desce raspando a xereca Depois sobe Rossi em mim Ou eu posso te dar uma encaixada Posso te dar uma botada Eu sei que você tá querendo Ou eu tenho mó cara de safada Pega o canto, pega o lanço, pega a bala, bota nela Que hoje ela tá na favela, doida pra distribuir Desce carraba, bater ela no chão Sobe Rossi na xereca de mim Desce com a raba, bater ela no R7, pega a fua Pega o canto, pega o lanço, pega a bala, bota nela Que hoje ela tá na favela, doida pra distribuir Desce com a raba, bater ela no chão Sobe Rossi na xereca de mim Desce com a raba, bater ela no chão, tá ligado, né, fua Tá embrasada de copão novinha, tá alucinada Depois que embrasou um balão novinha, tu tá embrasada Então joga a raba, mexe a raba Joga a raba, mexe a raba Bota pra rir, tio, mas esse bagulho na favela, aí, fua Pega o canto, pega o lanço, pega a bala, bota nela Que hoje ela tá na favela, doida pra distribuir Desce com a raba, bater ela no chão Sobe Rossi na xereca de mim Desce com a raba, bater ela no R7, pega a fua Pega o canto, pega o lanço, pega a bala, bota nela Que hoje ela tá na favela, doida pra distribuir Desce com a raba, bater ela no chão Sobe Rossi na xereca de mim Desce com a raba, bater ela no chão, tá ligado, né, fua Tá embrasada de copo novinha, tá alucinada Depois que embrasou um balão novinha, tu tá embrasada Então joga a raba, deixa a raba, joga a raba, deixa a raba, deixa a raba Vem, vem, safada 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 Aê, mulher, se aproveita a questão de R7 Juntamente com a nova geração da putarela Que tinha R7, R7, que tinha, tá Vamo que eu vamo Desce raspando a xereca, depois sobe Rossimin Desce raspando a xereca, depois sobe Rossimin Ou eu posso te dar uma encaixada, posso te dar uma botada Eu sei que você tá querendo, ou eu tenho mó cara de safada Pega o cangue, pega o lança, pega a bala, bota nela Coja lá, tá na favela, doida pra distribuir Desce carrafa, bater ela no chão Sobe Rossimin, a xereca de mim Desce com a raba, bater ela no R7, pega a fua Pega o cangue, pega o lança, pega a bala, bota nela Coja lá, tá na favela, doida pra distribuir Desce com a raba, bater ela no chão Sobe Rossimin, a xereca de mim Desce com a raba, bater ela no chão, tá ligado, né, fua Tá embrasada de copão novinha, tá alucinada Depois que embrasou um balão novinha, tu tá embrasada Então joga a raba, mexe a raba Joga a raba, mexe a raba Bota pra aí, tio, mas esse bagulho na favela, aí, fua Desce com a raba, bater ela no chão Sobe Rossimin, a xereca de mim Desce com a raba, bater ela no R7, pega a fua Pega o cangue, pega o lança, pega a bala, bota nela Coja lá, tá na favela, doida pra distribuir Desce com a raba, bater ela no chão Sobe Rossimin, a xereca de mim Desce com a raba, bater ela no chão, tá ligado, né, fua Tá embrasada de copão novinha, tá alucinada Depois que embrasou um balão novinha, tu tá embrasada Então joga a raba, mexe a raba Amém.